Léo, 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 Léo. O que foi diabo? Tá ligado que hoje é meu aniversário, né? Parabéns, Patinho. Fiz um bolo pra você. Que bolo? Meu Deus do céu, Berg. Que desgraça de bolo é esse? Foi o melhor que consegui. Imagina o pior. Faz um pedido aí. Eu quero que todos só consigam falar cantando. Pode não, man. É proibido música no servidor. Que tipo de música? Jazz, blues, gospel, soul, pop, rock and roll, country, disco, Tecno, Reggae, Salsa, Flamenco, Pinxera, Hip Hop, Reggaeton, Metal, Funk, Possa Nova e Música Melódica. Já é tarde, nunca é tarde, mas agora sim. Que desgraça é essa? Essa é a música. Infelizmente vocês irão ser blamidos, porque a TV, porque você tá cantando. E você também tá cantando. Aí você tem um ponto, mas a culpa é sua. Porque a TV, porque você tá cantando. E você também tá cantando. Aí você tem um ponto, mas a culpa é sua. É uma longa história. O co-presidente tenha um ótimo dia. Eu volto depois, então fica com a gente. O poder pra ajudar a resolver o problema. O problema. O problema. Você trabalharia na pizzaria oito horas por dia. Sem benefícios todos os dias. Nem vale transporte, não. Então não. Tá maluco. Então se lasque aqui. Como a gente resolve isso, eu sou com um novo pedido. Não diga mais nada. Desejo que todos cantem ópera. O que você só tinha uma chance? E escolheu zoar com tudo. Não tinha ópera das regras. Desgraça. 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 Desgraça.